A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário teve resultados positivos em 2016. A meta anual da FUNPRESP-JUDE foi superada. Os participantes da fundação se preparam agora para a eleição dos conselhos. Segundo o levantamento da fundação, as metas mais importantes foram alcançadas antes mesmo do ano terminar. Entre os destaques estão a rentabilidade dos investimentos, dos recursos, a redução das despesas per capita e o número de adesões ao plano de aposentadoria da fundação. Além disso, o patrimônio da FUNPRESP-JUDE quase duplicou entre 2015 e 2016. Passou de R$ 48,5 milhões para mais de R$ 92 milhões. Para a diretora-presidente da fundação, os resultados, mesmo em um ano considerado difícil, demonstram o empenho e o esforço da equipe. Nossa meta de participantes era mais ou menos de R$ 6.200 ao final do ano, nós chegamos a quase R$ 7.000. Com relação à rentabilidade, que é outro ponto muito importante para os participantes, nós também conseguimos uma excelente rentabilidade acima da inflação. Então, ao todo, nós superamos de uma maneira bastante surpreendente para nós, com todo esse esforço, porque foi um ano muito difícil o ano passado, tanto em termos de economia, política no país, quanto a própria contingência que tínhamos no orçamento dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, com relação a novas nomeações. Agora, o foco está nas eleições que irão definir novos conselheiros. A ideia é que os participantes da FUNPRESP Judici votem e escolham seus representantes. Para votar, o representante deve estar cadastrado no sistema. O voto é por meio eletrônico e acontecerá entre os dias 1º e 7 de fevereiro. O Conselho Deliberativo das diretrizes da fundação decide aquilo que é mais importante, como política de investimentos, como orçamento, como planejamento da fundação. E o Conselho Fiscal, por sua vez, fiscaliza todos os atos de gestão que são feitos aqui.